Hello, Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Inglês pra Viagem com o Ronaldo. Aqui eu te ensino inglês pra você viajar o mundo sem perrengues. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Muita gente fala que acha inglês difícil, que só aprende se morar fora, se for pro exterior. Isso. É verdade? Será que realmente você precisa morar fora pra aprender inglês? Será que você não consegue aprender inglês aqui do Brasil? Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu quero que vocês participem, quero que vocês opinem, mostrem o que vocês acham do assunto, se realmente você acha que tem que morar fora pra aprender. Então, eu quero a participação de todos. Então é isso, assim, olha, por exemplo, você realmente acha que se você não estudar fora, não for morar num país de língua inglesa, você não vai conseguir falar inglês? Será que realmente você tem que deixar o seu país pra ser fluente? O que vocês acham? O que eu separei hoje é pra gente ter uma conversa sobre isso, de como que é chegar aonde você quer, ao seu destino, à sua fluência, sem ter que sair daqui do Brasil. E esse mito de que é preciso sair pra ser fluente, nós vamos ver se realmente é verdade. Entendeu? Porque eu já passei por isso e eu posso dizer pra vocês como que é. Então, assim, olha, eu coloquei alguns tópicos que eu quero abordar. E a gente vai conversando sobre cada um, ok? A Maria tá dizendo que não tem que morar fora. Maria, eu concordo, mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor. O Ernie, que está com um monte de faltas, voltou. E uma boa noite, Ernie. O Gabriel, tá tudo bem? O Gabriel tá dizendo que sim. Então, vamos começar, então. Acho o inglês muito difícil, só aprende quem mora fora. Será? Olha, eu vou dizer o seguinte. Na verdade, nós vamos discutir isso aqui. Morar fora, com certeza você vai aprender mais rápido. Entendeu? Mas por que você vai aprender mais rápido? Porque você vai estar imerso no idioma. Entendeu? Você vai estar sendo bombardeado 24 horas por dia pelo inglês. Então, assim, você aprende uma palavra, uma expressão nova, você tem como usar imediatamente, porque se você sair na rua, você vai ter que falar inglês. Você vai ligar a televisão, você vai ouvir isso. Então, assim, é um bombardeio do idioma. Então, você começa a pensar inglês, porque não tem outra saída. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, e eu não sabia. Eu tinha estudado em escolas aqui no Brasil, tradicionais, onde só focavam em gramática pura, de fazer aquela autópsia que eu falo sempre na gramática. E eu não era estimulado a falar. Eu não era estimulado ao áudio também. Eu gostava de música, eu via minhas músicas. Mas, assim, na aula em si, eu não tinha nada. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sofri justamente. Eu não conseguia me comunicar, e eu não conseguia entender o que eles falavam. Só que daí, quando você está morando lá nos Estados Unidos, o que acontece? A televisão é em inglês. O rádio é em inglês. A minha família era americana, só falava em inglês. Os meus amigos do colégio só falavam em inglês. O cachorrinho só me entendia em inglês, porque, acreditem ou não, o cachorro só fala em inglês também. Não adianta eu falar assim, Vem aqui, porque ele nunca vinha. Você vai no supermercado em inglês, restaurante em inglês, lanchonete em inglês, McDonald's em inglês, cinema não tem legenda. Portanto, você é bombardeado 24 horas por dia com o idioma. Não tem como se fugir disso. Mentira, tem sim. Conheci várias pessoas que moraram nos Estados Unidos mais de seis meses, até mais de um ano. Que, quando chegaram lá, se colocaram em comunidades brasileiras. Portanto, fizeram amizade com o brasileiro e só conviviam com o brasileiro. Você acha que essas pessoas que moraram nos Estados Unidos por mais de um ano aprenderam a falar inglês? O que vocês acham? Não aprenderam, gente. Não adianta você falar que você vai morar fora e você vai aprender o idioma se você não se esforçar e se você não se colocar em ambientes onde o idioma seja o inglês. Eu tenho amigos que foram morar no mesmo período que eu, mas ficavam só entre brasileiros. Entendeu? Então, assim, não aprenderam nada. Ou aprenderam muito pouco. Ou não melhoraram nada do que sabiam. Entendeu? Então, ficaram em comunidade brasileira, na escola só ficavam com gente brasileira e o aprendizado foi quase nulo. Então, assim, não adianta falar só porque eu estou morando lá eu vou falar. Depende de você do mesmo jeito. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que sofrer um pouco, você vai ter que encarar várias situações. Entendeu? E praticar e falar. Também não pode ser tímido ficar preso em casa, trancado, que é outra situação que é complicada de pessoas que foram e tinham medo e ficavam em casa o tempo inteiro. Então, assim, aprenderam um pouco mais porque a família é geralmente americana, no caso dos Estados Unidos. E aprenderam. Mas não adianta você falar que você vai ficar um ano fora e vai voltar fluente. Ok? Então, isso vai depender de você. É quase a mesma coisa. O que acontece enquanto quem fala que não é possível aprender no Brasil? Pelo mesmo motivo. Porque no Brasil, você tem a sua, vamos supor, suas duas aulas por semana de inglês. Só que depois disso, o seu mundo é em português. Então, você volta a falar português. Mas hoje em dia, com a internet e com tudo que a gente tem, a gente pode se cercar de inglês e ficar o tempo inteiro conectado, se você quiser. Como colocar suas redes sociais em inglês? como assistir os vídeos da internet, TED Talk, YouTube, pode ir para o Netflix, música. Sim, muito diferente da época que eu aprendi inglês, que a gente não tinha acesso a nada. Hoje, o acesso, você pode ficar 24 horas por dia sendo bombardeado com inglês, se você quiser. O Gabriel está dizendo que ele ama o TED Talks. Eu acho ótimo. O grande problema do TED Talk, também, Gabriel, você não pode dizer que você só faz o listening. Porque o seu listening, você vai, claro, você vai melhorar muito o seu listening, mas você tem que pensar também no speaking, na fala. E para você praticar a fala, você tem que falar. Entendeu? Então, assim, põe a mão na massa mesmo. Ok? Outra coisa, escolha um bom curso e um bom professor. Você estando no Brasil, você tem uma diversidade de cursos. A internet te oferece um milhão de cursos. Você tem que saber escolher. Escolher um método que te atenda melhor. Entendeu? É impossível você dizer que um método vai ser bom para todos. Tem aquele que te agrada mais e tem aquele que talvez seja melhor para uma outra pessoa. Vai depender de você. Então, você tem que se adaptar ao método. Ok? Escolher um bom curso e um bom professor. Por que eu falo de escolher um bom curso e um bom professor? Gente, porque assim, olha. Se você acha que um professor nativo pode ser melhor do que um professor não nativo, um professor brasileiro, no caso, você pode estar enganado. E, no caso também, você vê uma pessoa que é super fluente em inglês, você vai falar, não, eu vou fazer com esse porque ele fala super bem. Também pode ser um erro, porque o professor bom é aquele que tem uma didática, que ele tem um método e uma metodologia de ensino que consiga chegar até você e tirar você do seu ponto que você está hoje e te leve até algum lugar, que é onde você queira estar. Portanto, você fala assim, ah, o cara é nativo, então eu vou ter aula com ele porque é muito bom. Pode ser um desastre. Pode ser que você não aprenda nada. Primeiro porque ele não fala português. Ele não sabe porque ele nasceu falando inglês. É a língua nativa dele. Ele não sabe das suas dificuldades. Entendeu? Então, isso pode te deixar uma decepção total. E você não vai conseguir aprender e vai gerando aquela insatisfação ao longo do curso. Professores que também são fluentes, já moraram fora, pode acontecer a mesma coisa. Eles têm a fluência, moraram fora, aprenderam, mas não tem didática para dar aula. Eles não chegam até você. Entendeu? Então, não sabe como levar uma aula. E isso também é um problema. Por isso que eu falo que para escolher um bom curso e um bom professor é outra coisa importante para quem quer desenvolver o idioma. Eu acho que isso é bem importante. Eu vejo muita gente falando essa história de que às vezes prefere ter um professor nativo. Ah, eu quero fazer inglês com um professor nativo. Talvez porque seja mais bonito falar. Porque, ah, eu vou fazer com um professor nativo, vai ser igual como se eu estivesse morando lá. Não é. Eu acho que o professor nativo, se você já for bem fluente e você quiser praticar uma conversação, ótimo. Eu acho que nós não vamos excluir. Mas tem um momento certo de você procurar um professor nativo. Ou um professor nativo que tenha uma boa didática, ótimo. Se ele conseguir chegar até você e esclarecer e fazer com que você saia de um ponto e parte para o outro, tá ótimo também. Entendeu? E a mesma coisa com o curso. Tem grandes escolas de inglês que a gente conhece de grande nome que também é muito nome. Elas são grandiosas, tem um belo no marketing, mas você não sai falando. Entendeu? Então, tome cuidado. Porque não escolha só porque ela é gigante, porque ela tem uma rede imensa que ela vai te fazer falhar. Falar. Ok? Então, eu acho que é um outro ponto importante que as pessoas falam. Depois eu coloquei aqui. Incluir o inglês na sua rotina. Bom, o que vocês acham que é essa história do incluir o inglês na sua rotina? Vamos lá. É, olha, esse incluir o inglês na rotina eu já meio que falei uma prévia dele. É você aproveitar de tudo que a gente tem hoje em dia. Porque tem muita gente que ainda vive como se a internet não existisse. Então, assim, não faz uso disso. Cruza o braço e continua falando. Ah, eu não consigo aprender inglês só se eu for morar fora. E nem lá, talvez, vai conseguir aprender. Entendeu? Então, assim, entenda que você tem como se cercar se você quiser 24 horas de inglês por dia. E, por exemplo, eu tenho, tive já, alunos que acham que, assim, você fez a aula de inglês, aí você tem um homework, aí você pega esse homework, faz lá, escreve e acabou. Pronto, estudei inglês. Será que isso é estudar inglês? Será que, assim, aquele homework que você fez da sua aula de uma hora da lição X é o suficiente? Depende o que você quer. Se você acha que aprender inglês e ser fluente é fazer essa lição que o professor mandou, você acha que você está enganado. Eu acho que você tem que estudar, se dedicar bastante para você chegar lá. Entendeu? Não só fazer o homework. Você tem que assistir vídeo, filme, música, leitura. abrir um site em inglês, fazer alguma leitura, isso sim vai fazer com que você consiga obter resultados melhores do que fazer simplesmente aquele homework que o teacher mandou. Entendeu? Você tem que ir por sua conta também e ir buscando alimento para o seu aprendizado. Ok? Aquela mesma história de inglês é igual a ir na academia o Gabriel está dizendo. Exatamente. Tem muita gente que fala assim, olha, eu quero o famoso abdômen tanquinho ficando em casa. Sabe quando você vai conseguir o abdômen tanquinho? Nunca. Nunca. Porque para você conseguir o abdômen tanquinho você tem que fazer dieta, você tem que se exercitar com frequência e levar uma rotina saudável. Portanto, é bem similar ao inglês. Ok? Muito bem, Gabriel, gostei. Preciso ser fluente para poder viajar e me virar lá fora? Isso também é outra pergunta que me fazem. Será que eu preciso ser fluente para poder viajar e me virar lá fora? O que vocês acham? Você não precisa ser fluente para você se virar lá fora. Você não precisa achar que tem que ser aquele mestre do inglês para fazer uma viagem. Isso comigo mesmo. Depois de pouco tempo, que a gente chama com o inglês de conversação básica, você se vira super bem lá. Mas o importante é ter esse nível de conversação básico real. Entendeu? Não achar. Assim, igual aquela história do currículo que hoje em dia acontece. A pessoa chega e fala assim, ah, coloca no currículo. Ah, eu tenho um nível intermediário. Acho que é super bonito você colocar no currículo, né? Nível intermediário de inglês. Mas assim, e aí? Qual é o nível intermediário de inglês? Você realmente é intermediário? Você consegue desenvolver uma conversa e tal? Falar, entender? Fazer uma troca de quarto de hotel? Mudar o assento no check-in do aeroporto? Você consegue fazer uma troca de roupa? Ou pedir o seu dinheiro de volta? Aí que tá. Então assim, o nível que você precisa para uma viagem não precisa realmente ser o fluente, não. Você tendo uma boa base e estruturas prontas, você consegue se livrar, inclusive, de ter que levar alguém de intérprete. Muita gente fala, eu ouço muita gente falar assim, ah, eu tô cansado de ter que viajar com alguém para ir traduzindo para mim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas se sentem seguras. Ela procura viajar com alguém que sabe falar inglês para virar um intérprete na viagem. Você não precisa disso. Você consegue fazer isso sozinha. Você tem a tua liberdade de viajar, entrar numa loja, de fazer as suas compras sem ter alguém a tirar cola. Claro que é legal você viajar com alguém. Eu tô dizendo que você não precisa o tempo inteiro ter alguém traduzindo para você. Entendeu? Porque você é super capaz de aprender mesmo estando aqui no Brasil. Essa história do fluente também, você precisa entender o que é ser fluente para você. Entendeu? Tem aquele o fluente que ele é fluente em todas as habilidades, na escrita, na fala, na leitura, e nos áudios, no listening, na escuta. Então, assim, esse é o fluente, sabe tudo muito bem. Ele tem a proficiência do idioma. Claro que você não precisa ter proficiência no idioma para ir viajar. Pronúncia não é importante. Bom, esse é um tópico que ele é super, super famoso, vamos dizer assim, super comentado. um monte de gente na internet que fica contra, dizendo, ah, pronúncia não é importante, não se preocupem com isso, ficam vendendo essa ideia. Cursos de inglês que eu vejo por aí, onde o professor, às vezes, não corrige a pronúncia, ou pior ainda, ele também não sabe pronunciar, e acaba estando errado, e a pessoa parte sem saber inglês. Entendeu? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, pronúncia é importantíssimo para o aprendizado do idioma. Você imagina se você pegar, sei lá, se você for ler alguma coisa para um americano, ou se você for falar, um pequeno errinho pode mudar totalmente o contexto. Se você não pronunciar corretamente, você muda o contexto, você fala uma coisa que você não queria falar, entendeu? Você pode acabar sendo rude, mal educado, entendeu? Então, assim, para mim, pronúncia é importantíssimo, e os meus alunos sabem disso, porque eu pego no pé. Então, a gente tem que treinar a pronúncia, porque a pronúncia facilita as pessoas te entenderem, e também pense que se você pronunciar correto, você vai entender melhor. Entendeu? Então, pensem muito nisso. essas pessoas que vocês ouvem por aí dizendo, ah, para aprender inglês não precisa de pronúncia, tem um monte dos famosos da internet que vem com esse papo, mas eu não acredito, já passei por isso, e eu posso contar até um caso para vocês. Quinta gente acha assim, ah, eu vou viajar com zero de inglês e vou me virar lá, porque, sabe, não pronuncia nada corretamente, entendeu? e acha que sempre é possível dar aquele jeitinho brasileiro para viajar. Então, tem a galera do Mímica, ah, eu faço Mímica, tem a galera que acha que é super tranquilo, ah, eu vou me virar, eu dou um jeitinho, tem a galera dos aplicativos que acha que o aplicativo resolve uma viagem inteira, então, assim, e tem eu, que eu acho que tem que aprender pronúncia e eu tenho que pegar no pé na pronúncia. Olha, uma vez, eu fui, eu estava nos Estados Unidos, eu fui no cinema, eu estava na bilheteria e eu fui comprar, eu fui assistir, faz tempo, tá? Pelo filme, vocês vão ver que faz tempo, aquele Capitão Gancho. O Capitão Gancho, em inglês, o filme, chama assim, ó, esse é o nome do filme. E aí, eu fui pedir o bilhete, eu estava lá, falei assim, é, eu cheguei na bilheteria e falei assim, one ticket for a hook. E a moça, sorry, sorry, e eu falando, e ela no sorry, falei assim, meu Deus do céu, e aquela fila crescendo e eu falei, e agora? Falei, na hora, eu já matei que tinha algo errado. Aí, na décima, quarta vez, que eu falei hook, ela falou assim, oh, hook, 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 quer dizer, não era hook, era hook, e ela não entendeu. Tudo bem que foi a lei do mínimo esforço dela, entendeu? Mas depois eu descobri que não é isso. É porque realmente, se você pronuncia errado, eles não entendem o que eu estava falando, ela não sabia se era filme, se eu estava pedindo alguma outra coisa, entendeu? Tudo bem que tinha um cartaz enorme atrás dela, escrito o nome do filme, mas ela não entendeu. Entendeu? Isso foi um primeiro sinal de que pronúncia, ela pode atrapalhar muito a sua comunicação e, logicamente, sua viagem. Depois também, outra palavra que eles ficam meio assim, é quando você vai pedir leite, falar milk. O brasileiro tem maneira de falar milk. Eles, às vezes, não entendem, principalmente os americanos. Milk. Milk, não milk. Milk, eles ficam assim, sorry? Como é que é? Então, assim, tem que pronunciar corretamente, porque isso vai te livrar de entendimento e de ter que continuar prolongando o diálogo que a pessoa, aí você vai ficando nervoso porque tem gente atrás, ela não está entendendo, você pronuncia de novo, então é melhor você já ir tranquilamente, viajando, pronunciando corretamente as palavras. Ok? Na verdade, você tem, assim, as pronúncias são as mais complicadas, no caso, que eu pego no pé do TH, porque a gente não tem no Brasil e é considerado uma das mais difíceis, porque a gente não tem essa pronúncia aqui, então, assim, temos que aprender a fazer, a falar corretamente, para você poder falar e poder entender também. Lembrem que pronunciar corretamente te ajuda a entender. E quando eu falo para os meus alunos que a gente tem que fazer o link, falar emendado, é justamente para você entender eles falarem também, porque se eu te mostrar como que fica uma frase com um americano nativo falando, e a gente, um brasileiro, querendo ler, principalmente em leitura, que você fala palavra por palavra, é totalmente diferente. Entendeu? Então, o importante é saber para você poder entender também, não só para falar. Porque se na hora de falar você quiser falar sem emendar as palavras pausadamente, ok, o problema é a hora de responder tudo emendado e você conseguir entender. Bom, deixa eu falar primeiro a pronúncia que a Glacir está falando, que eu achei boa. Vamos lá. Então, você tem opa, um potúni maiúsculo. Olha, a pergunta aqui, para mim a pronúncia de músculo e castelo é complicado. Músculo, a gente diz muscle, muscle, e castelo, a gente diz castle, muscle, castle, ok? Realmente, elas são bem complicadas e é muito difícil você ver gente pronunciando corretamente essas duas palavras. e o Gabriel disse sobre o mito de ficar fluente em seis meses. Funciona? Gabriel, é a mesma história. O que você quer dizer com esse fluente em seis meses? Se você fala de ser fluente em seis meses para dar uma palestra, para fazer um mestrado e etc., ter uma proficiência em seis meses, pula fora que é fria. vocês estão te enganando, pode ter certeza. E eu falo sem medo. Entendeu? Agora, se você fala assim, não, eu quero ter um inglês para eu me virar em uma viagem, tá ótimo. Até menos, às vezes, você consegue. Entendeu? Tudo depende. A promessa desse povo que te tira do zero e te leva a uma fluência, a uma proficiência da língua, cai fora. Pode saber que não é real. E é, assim, super propaganda enganosa. Eu não acredito em fluência, uma proficiência em seis meses. Não acredito em proficiência em um ano. Tá? Dois anos, dois anos, eu já começo a achar que alguns podem conseguir. Entendeu? Mas não me vem falar que em um ano a pessoa fala inglês fluente porque ela não fala. Entendeu? Então, assim, ela pode ficar bem. Muito bem. Depende da pessoa também. Dois anos, eu já acho que é ok. Três, perfeito. Olha, uma história. Meu irmão é fluente em inglês e nunca morou fora. Eu tenho uma história viva. Ele sempre estudou aqui no Brasil e ele é fluente de a gente conversar tranquilamente. Entendeu? Então, assim, não tem essa história se eu não morar lá fora eu não vou ser fluente. Claro que vai. Você só tem que fazer da maneira correta. E hoje em dia, eu volto a repetir, é muito, muito, muito mais fácil você ser fluente do que na época que eu estudei inglês. Na época que eu estudei inglês era tudo, não tinha nada dessa história de canal de YouTube, tudo online, tudo fácil. Eu tinha que ter aqueles dicionarinhos de papel, eu ia procurando um dicionário para tudo. Entendeu? Você juntava uma pilha de livro e tinha que ir atrás. Música, filme, que você tinha que assistir com VHS, com fita para rebobinar. Entendeu? Hoje está muito, muito fácil aprender inglês. Entendeu? É só você se organizar e seguir o seu cronograma. Entendeu? Como tudo na vida. Se você fizer corretamente e manter a sua frequência e uma rotina, você pode ter certeza que você fala. E não acreditar nesses cursos de promessas, de grandes promessas. É o que eu comparo com a história da academia. Se você quer ter o seu abdômen tanquinho sem fazer nada, você nunca vai conseguir ter. Entendeu? Agora, se você colocar uma rotina diária, semanal, vai lá, faz todos os exercícios, muda a sua dieta, se alimenta corretamente, depois de um certo tempo, você vai começar a ter resultados. Exatamente como no inglês. Bom, gente, é isso. Se ninguém tem mais perguntas, eu acho que vocês têm que pensar muito nisso, começar a parar de acreditar em tudo que houve, porque tem muita coisa que é dita por aí, principalmente na internet, que não é real. Entendeu? E quem já passou por isso, sabe que não é. Então, esse papo, que pra mim é o principal, que eu só consigo ser fluente se eu for morar lá fora, gente, esse é o que mais me perguntam, tá? Por isso que eu tô frisando muito. É papo. Entendeu? Não é real. É uma mentira isso. E isso, assim, olha, pode vir discutir quem quiser que eu provo que não é real. como eu provo que tem muito amigo meu que foi morar lá fora e voltou bem, bem fraquinho. Minha filha que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos tá perdendo a fluência. Aí tudo bem. Porque você vai aprender aquilo que você tá vivenciando. Entendeu? Você vive 24 horas por dia um idioma, você trabalha com isso, você conversa em casa, claro que vai diminuindo. Exatamente, Vera. Concordo plenamente. se você for acreditar em tudo que tá na internet você não vai aprender nada. Fora os desestímulos, né? Coisas que eles falam aí você tenta encarar e vai ver que não é bem isso. Entendeu? Porque, lógico, eles vão tentar fazer de tudo. Pedro, se sua pergunta é como conversar em inglês com outras pessoas nossa, a internet tem um monte de site, aplicativo que você pode treinar com outras pessoas. E também se você quiser treinar o speaking e no caso você fala nossa, eu não consigo, onde que eu vou treinar? Você pode gravar você lendo um texto, entendeu? O que eu falo que eu acho que é bem legal eu falo com meus alunos é assim, você ouve um texto um áudio de um texto mas aí você acompanha junto então você tá ouvindo e lendo depois umas duas vezes você só ouve então você ouve o texto que você já leu umas duas, três vezes ouve esse texto sem nada como se fosse sem legenda e aí na terceira vez você lê o texto gravando a sua voz entendeu? Então você lê o texto completo e depois você compara com a com o áudio original entendeu? E com isso você vai aprimorando é uma maneira que você tem caso você não ache ninguém pra você conversar e pra você treinar a sua fala é uma que você tem entre milhões entendeu? Mas isso é interessante você se grava falando e ouve o original e vai comparando isso tá dentro do estudar inglês de ter uma rotina de estudo e tal ok? Se vocês tiverem ideias se vocês quiserem tiver alguma dúvida sugestão uma pergunta deixa faz a pergunta que eu eu vou ver e eu posso até trazer como uma live entendeu? Essas que eu fiz hoje por exemplo foram perguntas que eu recebi de pessoas que falam assim ah, mas eu acho que só aprende se eu morar lá fora por isso que virou uma live entendeu? E eu acho que vocês podem também se você tiver alguma dúvida falar assim nossa, eu acho que é isso eu ouvi dizer principalmente eu ouvi dizer fuja desse eu ouvi dizer mas pode escrever aí que eu tento responder tá bom? Então, people good night see you on next Thursday at 7pm aqui no mesmo canal no Inglês com o Ronaldo e aguardo vocês comentarem o que vocês acharam da live quem tiver novo aqui os newcomers por favor deixe escrito de onde vocês são eu quero saber até onde eu estou chegando então bye bye everybody good night to you see you next Thursday ok bye bye people thank you very very much thank you very much Obrigado.